Fala, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal Janena Cordeiro por aqui. Se não é inscrito, já se inscreve pra tu aprender a fazer planta realista, tá? Nós vamos usar o gabarito 306 e essa é a Peperomia Melancia. Uma folhinha muito fofa, sem contar que você pode fazer vários arranjos diferentes. Pode fazer pêndulos, pode fazer tipo buquezinho, tá? No vasinho, pra colocar num lavabo, em uma mesinha, num nicho, numa prateleira, onde você quiser, tá bom? Nós vamos usar aqui o EVA branco, esse é o EVA de um milímetro e meio. Eu vou colocar esse aqui, como eu quero fundo branquinho, então, eu nem vou fazer o esfumado nessa parte do lado não, tá? Eu já vou colocar direto e vou fazer a estampa. Eu vou fazer aqui no verde, esse é o verde musco, mas você pode colocar dois tons de verde se você quiser também. E também você pode fazer, inclusive, aqui no canal tem uma aula dessa Peperomia Melancia que eu fiz em outro tom, também uma aula mais antiga, tá bom? Mas é sempre bom a gente rever, né? E eu não tinha feito essa versão aqui, não, tá bom? Então, você vai fazer aqui, ó, a estampa bem tranquila. Só deu batidinha aí com o pincel pituar e vai fazer aí movimentos circulares, tá bom? Dá uma batidinha, movimentos circulares pra pegar bem no gabarito. E você pode fazer uma estampa, você pode pegar um EVA e estampa ele todo, tá? Depois você faz o recorte, tá bom? Desse jeito, vai colocando um do lado do outro e vai estampando vários, tá bom? Depois você vai pegar sua tesoura e vai fazer o recorte, gente, muito simples também, tá? Aí você, um momento, você estampa tudo, depois você vai, aquele momento que você tá, sei lá, assistindo alguma coisa, conversando com alguém, tomando um cafezinho da tarde, vai recortando ali, porque é um movimento repetitivo e é bem legal, tá bom? Depois que você recortar, você vai fazer a modelagem, é muito fácil fazer, tá? Além dessa aula, nós temos várias outras aulas feitas por mim, por outros parceiros, tá bom? Ó, aqui você vai colocar um pinguinho de cola, cola instantânea, usa da Tecponde, araminho encapado, vai colar. Depois que você fizer isso, você vai fazer a pinturinha atrás, tá? Pode ser só um esfumado fraquinho, só pra não ficar só ali o arame, sem nada, tá bom? No vídeo ele fica um pouquinho mais claro, porque muda um pouquinho, tá, gente? Mas ao vivo tava, a cor tava mais, é, tava um pouquinho diferente, tá bom? Depois você esqueita, que eu vou esquentar no ferro, já coloquei, você vê, no arame em todos, depois eu venho pra fazer a modelagem aqui, bem fácil, tá bom? Continuando o que eu estava falando, nós temos o aplicativo onde estão todas as aulas. Eu tô aqui fazendo o áudio e a Amorinha tá pensando que eu tô conversando com alguém, ela quer saber quem é. Você baixa o nosso aplicativo Janaína Cordeiro Artes, disponível para Android, tá bom? Tá lá no Play Store, eu vou deixar no link da descrição também. Depois que você fizer tudo, tá vendo? Vai pegar um araminho galvanizado pra fazer um galhinho dessa forma, tá vendo? Aí você vai passar a fita floral e vai encaixando as outras folhinhas. Começa com a folhinha menorzinha e depois você vai fazendo aí o degradê. Na pontinha, coloca uma ou duas folhinhas pequenas e depois faz as maiorzinhas, tá bom? Então, se você ajeita direitinho ela assim, ó, tá vendo? E dá uma entortadinha no arame pra fazer aí um movimento, porque é como essa plantinha, essa versão aqui é uma versão pra pêndulo. Então, ela faz ali como se fosse uma trepadeira, tá bom? Aí você vai colocar ela penduradinha, caindo pra fora do vaso, fica legal. E pode fazer maior também, fazer um pêndulo maior, tá bom? Um vasinho, aqueles vasinhos de parede, sabe como que é? Tipo jardineirinha. Ó, esse aqui, tá vendo? Um vasinho simples de MDF. Eu coloquei já um pouquinho de cola branca no fundo, coloquei um pedaço de argila aqui. É só espetar o arame, dar aquela arrumadinha nas pétalas, né? Como você quer que fique no vaso e preencher com galhos menores e depois finaliza com várias folhinhas, fica bem legal, tá? Pra deixar bem bonitinho, a gente vai fazer o acabamento com o músculo. Ó, você vai fazer aqui tipo um buquezinho, tá vendo? Então, você vai encaixando, ó, em volta assim, ó, tá vendo? Deixando ele meio arredondado, tá vendo? Colocando as folhinhas pra fora, tá vendo? Então, ela sai do centro pra fora. Olha só como fica, tá vendo? Ali como se fosse o miolinho ali, a base da flor, tá? Depois, um pouquinho de musgo seco, musgo natural, você vai encaixar pra cobrir aqui a argila e fazer o acabamento. Ou seja, você já tem um vasinho aí pra fazer uma decoração de lavabo, pra colocar numa prateleira, num nicho. Muito bom, tá? O pessoal compra muito, quem trabalha no escritório, pra deixar no cantinho ali da máquina, né? Ali na mesa, fica um charme, tá bom? Inclusive, você pode fazer assim, ó, e colocar no centro uma caneta. Esconder uma partezinha da caneta pra você fazer uma caneta ali, dá pra fazer também, tá? Fica bem legal, aí já fica uma ideia também. E aí, me conta nos comentários o que você achou. Olha que lindos detalhes. Eu acho muito linda, vende muito, gente, viu? Vende muito, é só fazer e vender, tá bom? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. E aí